Eu sou cidadão taperuense. Eu fui levado a Taperuá e ganhei a chave da cidade. Eu, quando era criança, eu achava que chave da cidade era uma chave da cidade. Eu não pude conter meu espanto tristônio ao perceber que era só um papel. Mas olha que coisa forte. Me levaram pra lá. Teve um cerimonial na prefeitura, tudo. Dantas, filho de Ariano, me recebeu. Fui na casa de Ariano, finalmente, na fazenda. E ele amou o seu João Grilo, né? Ele disse que sim. A gente acredita nele. Com certeza. Mas eu vou contar mais uma fofoca engraçada. Eu fui com o Pedro Bial e a Julia Gann visitar uma vez o Ariano. Era um festival de cinema de Recife. Eu super tímido. O alto já tinha sido exibido. E a gente foi. O Pedro queria visitar o Ariano. Vamos, ele vai adorar te conhecer pessoalmente. Eu não conhecia ele ainda. E eu, mano, não sei, não sei. É estranho eu conhecer o dramaturgo, o autor de uma coisa tão forte. Assim, sabe? Vira sua história, né? Sua memória. É muito definitivo o autor pra mim. Então eu tava, obviamente, um pouco inseguro e um pouco envergonhado, na minha pequenez, de ter tido a cara de pau, verdade, de pegar o personagem e fazer. Porque há que se ter cara de pau. Chegamos lá, cadeiras de balanço, fomos bem recebidos, mas ele não se dirigia diretamente a mim, Ariano. De alguma maneira, eu sentia como se eu não estivesse ali. Sabe? E não se falava no Alda Compadecida, nem no... É. Ai, que alunia. Aquilo foi me dando uma loucura e uma hora eu fui na cozinha pedir um copo d'água e a esposa do Ariano chegou pra mim, linda. Ela é linda. Falou, Matheus, eu sei que você tá nervoso. Eu sei que ele não falou nada sobre isso ainda, mas ele vai falar, porque ele ama. Eu falei, né, eu tô um pouco assim, porque talvez eu tenha feito alguma coisa que não tenha sido boa e tal. E não falou nada. Acabou a conversa. Só falou com o Pedro Bial. E acabou a conversa. A gente foi indo pro carro, me despedi meio... Falei, caramba, o autor não falou sobre isso. E aí ele falou, só um minuto, só um minuto, Matheus. Eu esqueci de te dar uma coisa. Entrou e voltou com um DVD de poesias armoriais. Me deu, eu fui embora, abri o DVD. Tinha uma carta dentro que ele tinha escrito antes. Ah, que eu nem sabia do que você ia lá. Então não rasgou seda na frente de ninguém. E fez da melhor maneira que ele fez a vida. Escreveu. Mas eu sofri. Ah, com certeza, claro. Demais. Uma hora você deve falar assim, você gostou? Dá um desespero, né? Eu quase tava levantando e falando assim, Ariano, abre o jogo. É, cara. O que mais você quer de mim? Pô, olha que... Onde eu errei? Onde eu errei? Onde eu errei? O que é isso?